Vamos acompanhar agora ao vivo a entrevista com o ministro Gilberto Carvalho. Pela análise rigorosa das instâncias judiciais, portanto eu não considero essa adjetivação importante enquanto ela é a opinião subjetiva de um delegado, não é o conjunto da PF. Vamos esperar agora o processo de investigação, o processo de discussão para ver se de fato procede ou não essa adjetivação, mas eu acho preliminarmente nós não damos importância a esse aspecto, vamos esperar que isso passe por outros crivos para aí sim a gente ficar preocupado. A manifestação de ontem, se vocês repararem, ela foi uma manifestação puxada pelo MTST que reivindica áreas em São Paulo. Portanto, ela não tem nada a ver com a realização da Copa do Mundo. É uma manifestação muito localizada de um setor que tem o interesse em conquistar legítimo, de conquistar habitação. Isso podia ocorrer agora, podia ocorrer um ano atrás, podia ocorrer depois. É evidente que do ponto de vista do andamento da cidade pode atrapalhar. O que é a nossa expectativa? É que daqui para frente as manifestações explicitamente contra a Copa vão cada vez mais perdendo significado de multidão, porque na medida que o evento se aproxima, em que os esclarecimentos estão sendo dados, em que as vantagens para o país estão ficando mais claras, em que muitas obras que se dizia que não ficariam prontas estão sendo efetivamente entregues a partir do final do mês e assim por diante, e mais ainda, em que o clima da Copa, da importância desse jogo, desse torneio para o país, vai ficando tanto no sangue dos brasileiros, essas manifestações propriamente contra a Copa vão perdendo a sua importância. Agora, como já falei outro dia, não se exclui a possibilidade de movimentos de oportunidade, que aproveitem a visibilidade que o país tem nesse momento e a importância dos serviços para tentar auferir benefícios desse clima. O que nós estamos esperando é o seguinte, que as pessoas tenham o bom senso de saber que a sua reivindicação pode ir até o momento em que ela começa a criar problemas para a imensa maioria da população. Então, nós vamos seguir dialogando, estamos dialogando com o MTST para que haja o bom senso e as pessoas saibam que façam suas manifestações, mas não as levem a um ponto de maneira responsável causando um prejuízo ao país num momento tão sagrado e tão importante que os olhos todos do mundo estão voltados para o Brasil. Essa é a nossa aposta e nós vamos seguir dialogando com todos os interessados nessas questões. O governo poderia ter feito alguma coisa em relação a esses movimentos de habitação, moradia, para evitar esse movimento. O governo... O governo... Bom, vamos lá. Vamos lá. O governo... Pegamos a habitação. O Brasil tem o maior programa habitacional do mundo, com Minha Casa Minha Vida 1, com Minha Casa Minha Vida 2 e agora estamos preparando Minha Casa Minha Vida 3. É claro que você corre atrás da pressão de uma demanda que é imensa, que foi armazenada durante tanto tempo no país e que você tem que dar conta. Então, é legítima a demanda, é claro que é. Agora, o governo está fazendo o que pode. A presidenta Dilma, ela própria, recebeu esse movimento no heliponto próximo ao Itaquerão faz coisa de 15 dias. Portanto, não tem portas abertas. Nós estamos buscando mediações junto com a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, o Judiciário de São Paulo, para evitar que haja medidas truculentas, medidas repressivas a esses manifestantes e as ocupações que eles têm feito. Agora, nós temos também uma legalidade no país. Nós temos filas de pessoas inscritas que nós temos que respeitar e nós não podemos estimular que as pessoas, ao praticar atos que ferem a legalidade, sejam imediatamente recompensadas. O movimento é legítimo, insisto, mas nós temos que trabalhar dentro dos marcos institucionais legais do país, para que não se estimule também a famosa justiça com as próprias mãos, a justiça direta. Então, é uma mediação importante que nós estamos fazendo. Em relação à Copa, muitas críticas dizem respeito ao fato da falta de consulta, de participação da população na decisão sobre as obras. Eu posso lhes dizer que, do ponto de vista dos mecanismos já estabelecidos de participação, houve, sim, muita discussão em todos esses projetos. Agora, não se estendeu a toda a sociedade. É um amadurecimento que nós estamos fazendo no Brasil, cada vez mais. O ato que a Presidenta acaba de lançar agora institui a participação social como norma cada vez mais clara, definida, necessária para o país. E eu acho que, daqui para frente, cada vez mais haverá esse tipo de consulta. Agora, não nos faltou transparência. Todas as obras foram colocadas no portal da transparência. E nós incluímos nos marcos da Copa obras que não necessariamente eram para a Copa. Nós procuramos antecipar certas obras que eram essenciais para a população. Algumas delas estão em atraso? Estão, mas serão entregues. Eu fiz caninô nas 12 sedes. Vou voltar agora em agosto para as 12 sedes para conferir esse monitoramento da conclusão e da entrega dessas obras até o final do ano. Essa é a nossa luta. Daqui a dois anos a gente tem uma Olimpíada. Também há pessoas sendo desapropriadas em várias histórias. É claro que é numa cidade mais específica. Mas o senhor acha que vai ter novamente protesto por essa questão de retirada das pessoas do local? Num país democrático é muito difícil não ter protesto. É natural. Temos que naturalizar esses protestos. E temos que saber absorvê-los. Com relação às Olimpíadas, o Rio de Janeiro está fazendo um esforço enorme para preparar as Olimpíadas. E assim como muitos cantam a desgraça previamente e depois são desmentidos pelos fatos, é provável que ocorra o mesmo. Em relação às desapropriações, veja uma coisa. Se dizia, e muita gente proclamou internacionalmente por aí, que nós teríamos 250 mil desapropriações por causa da Copa do Mundo do Brasil, que ia ser um massacre da população, na verdade, chega a 9.600 as desapropriações feitas por obras, não dos estádios, mas pelas obras de infraestrutura que nós precisamos fazer. O problema não é ter desapropriação. O problema é um método adequado que nós estamos, de fato, aí temos que ter uma autocrítica, nós estamos, de fato, aperfeiçoando nacionalmente. A presidenta deve assinar em breve um protocolo nacional em que você estabelece regras para que a pessoa que seja atingida tenha os seus direitos recuperados, ou seja, ela tenha recursos para reconstruir a vida dela em um outro local, de preferência não tão distante de onde ela mora, recompondo a sua vida, porque é legítimo isso. Agora, isso não é um problema da Copa, eu quero insistir. É um problema, eu não tenho a data ainda. Não é um problema da Copa, é um problema do método de deslocamentos involuntários no país, que vale para hidrelétricas, vale para infraestruturas, todas elas, e para, enfim, para qualquer grande evento. Então, eu acho que é um amadurecimento também que nós estamos fazendo do tratamento humano para as pessoas que são involuntariamente atingidas por obras de infraestrutura. Ministro, essa proposta, como todas as propostas que implicam em mudança de legislação trabalhista, ela não será feita, a presidenta deixou bem claro, de cima para baixo pelo governo. O que nós vamos fazer? A presidenta informou que nós vamos coordenar, junto com o ministro do Trabalho, um processo de discussão com o movimento sindical, com os setores patronais, para ver a oportunidade que nós estamos, que nós podemos, a oportunidade de proclamar, de editarmos uma lei nesse sentido. Mas é preciso passar ainda pelo crivo tradicional nosso, que é o crivo da consulta. No caso da construção civil, já temos amadurecido um bom trabalho nessa perspectiva, que é a questão da ampliação do número de horas extras para trabalhadores que se encontram em canteiros distantes da sua residência, onde há o interesse dos próprios trabalhadores em aumentar a sua carga de trabalho para ganhar um pouco mais. Isso também nós estamos discutindo, já está muito mais maduro do que esse primeiro ponto, mas também só será feito com acordo. Não podemos fazer nenhuma lei nesse sentido sem criar um consenso fundamental, porque se trata de uma mudança, de uma legislação que já está muito estabelecida. Ok, gente? Obrigado, pessoal. O ministro falou em rolar política, a presidente também falou participação popular, vocês pensam nisso numa possível reeleição? Claro que pensamos. Claro que pensamos. A presidenta, quando envia, depois de junho do ano passado, a proposta da consulta popular para a reforma política, ela expressa de maneira fundada uma convicção de que para continuarmos avançando nas reformas no Brasil, nós precisamos de uma reforma política que trate pelo menos desta questão da instituição, das formas de participação popular de maneira mais estável e também do fim do financiamento empresarial de campanha, que no nosso juízo é um dos grandes focos da corrupção e de uma perversa dependência dos governos, dos parlamentares em relação a setores econômicos, juntamente com a valorização dos partidos através do voto aberto, do voto em lista aberta. Essa é a nossa proposta, que nós estamos fazendo com a sociedade. A presidenta deixou claro agora de novo que só num processo de ampla mobilização essa reforma é possível, porque a lei encontra naturalmente muita resistência, mas é reafirmada agora pela presidência uma questão fundamental que nós entendemos para o aprofundamento da democracia no Brasil, para o combate à corrupção e para uma democracia realmente participativa. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Você acompanhou ao vivo a entrevista com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, logo após o lançamento da Política Nacional de Participação Social. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto